Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou eu aqui de novo a Cacau. Vamos responder tag? A leitora quer saber, criada pela minha linda Jana Sabrina. Quem me tagueou foi a Marisa Santina, minha querida. Beijo, muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho, tá? Você me tagueou para responder a tag da Jana Sabrina leitora quer saber, só que essa tag já me foi sugerida várias vezes por algumas das meninas que acompanham o meu canal e eu nunca tinha respondido porque eu não sou blogueira e essa tag é mais direcionada às blogueiras. Mas você me tagueou e estou eu aqui para responder porque eu não pago pau para nada. Vamos lá, só que vocês vão ver que várias perguntas a pessoa tem que pular porque é para a blogueira, tá? Qual a câmera ou lente você usa? Eu uso uma câmera de celular, que é um celular da marca HTC que meu marido comprou especialmente para eu gravar os meus vídeos no YouTube, já que ela grava em HD e, segundo o vendedor da loja, é a melhor câmera do mercado, pelo menos até na ocasião em que a gente decidiu comprar o telefone, que custou por volta de 890 francos, se eu não estiver muito enganada. Mas é um telefone, tá, gente? Que eu não uso como telefone celular, eu só uso mesmo como câmera, tá? Para gravar os vídeos. Ignorem os gritos do Pedro lá atrás, por favor. Qual programa você usa para editar as suas fotos? Eu não uso nenhum programa para editar nenhuma foto porque eu não sou blogueira. Qual programa você usa para editar os seus vídeos? Eu não uso nenhum programa para editar vídeo porque os meus vídeos não são editados. Os mais antigos do meu canal sabem que meus vídeos não têm edição, são feitos assim na tora mesmo, na cara de pau, sai a pessoa falando tudo errado, a pessoa trocando azul por blue e por aí vai. Não edito vídeo. Não gosto muito de vídeo super editado, tá, gente? Quem tira as suas fotos? Estão vendo que é tudo pergunta para a blogueira? Ninguém, eu não tiro fotos porque eu não tenho blogueira. Eu tenho algumas fotos que eu coloco lá no Instagram, que eu criei depois de muitas de vocês pedirem para eu criar e vocês devem perceber que eu quase não estou por lá. Eu jogo as fotos pelo celular e eu nem lembro de ir lá, gente. É muito, muito difícil aparecer por lá. Já quero aproveitar então para pedir desculpa a quem faz perguntinha por lá. É melhor você me perguntar pelo Facebook, tá? Porque lá sim eu estou todos os dias. Você ganha dinheiro com o blog? Não, porque eu não tenho blog. Mas eu tenho ganhado uns troquinhos aqui no YouTube desde que eu monetizei o meu canal, aproximadamente uns três meses atrás, depois de ver muita gente falar que o YouTube pagava. Eu nem sabia que o YouTube pagava. Pedi ao meu marido que monetizasse meu canal, assim ele fez. E de lá para cá eu passei a receber um troquinho, que ainda é muito pouquinho. Eu acho que eu recebi, o máximo que eu recebi até hoje foi 170 francos, parece. Que aqui para a Suíça é quase que nada, tá? Mal, mal dá para a minha feira semanal. Qual cor de tinta você usa no cabelo? Eu costumo usar pelo menos três cores de tinta. A pessoa é evolúvel, né? Cada dia ela quer uma coisa. Mas sempre jogando para o perolado e acinzentado, tá? Aqui na raiz, por exemplo, dessa vez eu joguei um platinado, só que eu deixei só cinco minutos. É uma tinta da Schwarzkopf, sem amoníaco. Ela é em mousse. Eu joguei, deixei cinco minutos. Quando eu vi que quebrou o pretão, eu já corri e lavei, senão ia ficar laranja. E no comprimento aqui, para fazer banho de brilho, eu faço a mistura com o louro perolado ou com o louro acinzentado. E quando eu quero matizar, para deixar ele bem cinza mesmo, eu uso o louro cinza da L'Oreal, que eu não vou saber falar para vocês aqui o número da tinta, mas está escrito louro escuro cinza, tá? No que você trabalha além do blog? Eu não trabalho, eu sou dona de casa. De vez em quando eu faço uns biquinhos lá no bar do meu amigo, meu ex-namorado. Praticamente fiz no inverno, no verão todo ele não chamou. Eu espero muito que ele chame de novo, porque eu adoro trabalhar e receber meu dinheirinho. Mas eu sou dona de casa, tá? Ostentação e riqueza influencia no sucesso de um blog? Não tenho noção, amor, se isso influencia ou não no sucesso de um blog, porque eu não vivo no mundo dos blogs. Eu não tenho... Eu não peguei ainda mania de blog, não frequento blogs. Eu até tento ir lá no blog do Lu, meu querido amigo Lu, para dar uma força, para estar apoiando, mas eu quase nunca lembro. Eu tenho preguiça de ler. A pessoa é a preguiça em pessoa. Então, eu gosto mais mesmo de assistir os vídeos. Mas, falando em sucesso em vídeo, né? Já que o meu negócio é vídeo, eu acho que a ostentação e riqueza influencia, entre aspas, né? Eu acho que tem público para todo mundo, para tudo, né? Tem aquele público que gosta só de ver coisa boa, tem aquele público que gosta só de ver coisa barata, tem aquele público que prefere só assistir as pessoas que a vida combina mais com ele, dependendo da situação financeira. E outra coisa também que eu acho é que influencia no sucesso. Depende do que cada um entende como sucesso, né? Eu conheço canais que só mostram produtos caríssimos e não tem visualização praticamente nenhuma. Conheço canais que só mostram produtos baratíssimos e tem milhares de visualizações. Então, eu acho que isso não tem nada a ver. Ostentação e riqueza influencia, entre aspas, vai depender do gosto de cada um. E também vai depender do que é sucesso, né? Para cada um. É muitas visualizações, é muitos inscritos, é muito joinha, é a pessoa ser muito procurada por lojas e empresas para fazer parceria. Eu acho que sucesso é isso tudo junto, né? Quem tem isso tudo junto e está crescendo muito, está fazendo sucesso. Como é o caso do Lu, como é o caso da Bianca, como é o caso da Nina Secrets, Fabi Santina, da própria Marisa Santina e por aí vai. E a Jana Sabrina, que é a dona, a criadora da TAG, também está encaminhando para o sucesso, o que me deixa muito feliz por todos vocês. Deixa eu ver. Sua família e amigos, entendem o que é ser blogueira? Eu acredito que não, gente. A minha família é uma família muito simples, eles não entraram para a era da internet, tá? A maioria da minha família nem mexe com a internet, pelo menos não os irmãos e sobrinhos sim, né? Já é da geração internet. Mas eu acho que não, que eles nem sabem o que é ser, o que é um blog. Mas os que de vez em quando ligam lá o computador para assistir os meus vídeos, que são muito poucos, que eu saiba que assiste bastante os meus vídeos, são só a minha sobrinha Amanda e a minha sobrinha Karine, elas acham legal sim e elas entendem sim que querendo ou não isso aqui pode crescer e é o que está acontecendo, né? O canal está crescendo bastante, até porque eu tenho apoio de muita gente generosa e que me citam, que me indicam e que me apoiam. Então, eu acho que, pelo menos essas duas têm sim uma noçãozinha do que é ser vlogueira, então, no caso, tá? O que você faz com as makes e produtos que você ganha? Eu acho que essa pergunta também é direcionada para quem recebe produtos de parcerias e empresas, não é o meu caso, mas eu recebo sim muitos mimos de pessoas que acompanham o meu canal e que gostam muito de mim, que temos um carinho recíproco e elas me mandam de vez em quando caixinhas, como eu já mostrei para vocês aqui em um dos últimos vídeos, que eu recebi uma caixinha, pelo menos duas, né? Da Marisa e da Luciana. Então, eu uso todos, eu uso todos os que eu gosto, eu fico. Os que eu não gosto, eu passo para a Luana. Se a Luana não gostar também, eu passo, então, para frente, que não faz sentido deixar o produto aqui vencendo, sendo que o que não é bom para mim pode ser para minhas colegas, para minhas amigas, vizinhas, tá? Então, eu uso, na grande maioria das vezes, eu uso todos até acabar. Apesar de que eu ainda não consegui acabar com nada do que eu já ganhei. Quase nada, só um esmalte. Como conseguir parceria? Não tem noção, gente, de como conseguir parceria, porque o meu canal é um bebezinho ainda e meu canal não é direcionado assim, não tem essa pretensão de virar um canal de sucesso com parceria e produto, porque o meu canal não é um canal de beleza, apesar de eu aqui falar também muito de beleza, principalmente para nós, mulheres mais maduras, que muita mulher madura acha que depois dos 40, porque casou, porque já teve filho, ela não precisa se cuidar mais. Eu vejo muita mulher que tem filho, sempre está jogando a culpa nos filhos por não se cuidar. Eu acho isso não tem nada a ver. Eu também tenho filhos, tenho neto, tenho marido, nem por isso eu deixo de me cuidar, está sempre com as minhas unhas feitinhas, meu cabelo bem tratadinho. Então, eu não tenho noção de como conseguir parceria. Mas eu acredito que eles observam os canais das pessoas e quando eles veem que uma pessoa vai trazer algum lucro para eles, eles mesmo acabam contactando aquela pessoa, tá? Então, sem muita noção, mas eu acho que é por aí. Faz o seu trabalho, dê o melhor de si, tenha um bom comportamento na internet, seja digna da admiração, inclusive das empresas, e elas vão chegar em você que tem este canal com essa pretensão, um canal exclusivo de beleza. não se preocupe, não se desespere, porque vai depender de você, do seu comportamento, e as empresas vão chegar em você na hora que elas acharem que você pode trazer algum lucro para elas, tá? Já teve algum problema com alguma empresa? Não, porque eu nunca tive parceria com ninguém, com nenhuma empresa, com nenhuma lojinha, como eu já acabei de falar. Eu não tenho blog, isso aqui com certeza é mais uma pergunta para as blogueiras, tá bom? Por essas e por outras que eu ainda não tinha aceitado a sugestão de vídeo de vocês que me sugeriram responder essa tag, tá bom? Eu responderia com todo o prazer do mundo a tag da Sabrina, porque eu gosto muito, muito, muito da Jana Sabrina, tá bom? Bom, e a última questão é, qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Eu não sei se ela já respondeu, eu nem tenho certeza, na verdade, se ela tem blog, mas eu acho que sim. Alessandra Barbosa, se você não respondeu essa tag ainda, sinta-se tagueada, não é uma intimação, é só um convite. Ai, gente, estou quase espirrando. Ai, ai, sempre tem que acontecer alguma coisa, e o vídeo não tem corte, vai com o espirro mesmo. Ale, se você ainda não tiver respondido essa tag, eu vou ficar muito feliz se você responder. Eu acho que você tem blog, sim, se eu não estiver ficando muito louca, tá bom? Beijo da Cacau, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Marisa, minha querida, tá aqui a tag que você me pediu para responder, que você me sugeriu. Desculpa se eu tive que pular praticamente tudo, né? Mas é porque a pessoa não é blogueira, não é vlogueira. blogueira. Ai, gente, essa palavra blogueira e vlogueira, ui, dá um nó nos meus fios louros. Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, tá bom? Fiquem todos com Deus e, ó, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!